Para o creme de maracujá, comece por aquecer 30 gramas da polpa de maracujá. Dissolva uma folha de gelatina, previamente desmolhada em água e gelo, e misture 100 gramas de polpa de maracujá. Bata, com varas, uma clara de ovo. Adicione, pouco a pouco, 35 gramas de açúcar, até obter um merengue brilhante. Incorpora a polpa com gelatina no merengue. Envolva delicadamente 190 gramas de natas batidas. Encha metade dos moldes de meia esfera com este creme. No meio, coloque alguns cubos de mangas já misturados com a raspa de meia lima. Termine de encher o molde com mousse, alise com uma espátula e congelo, aproximadamente 3 horas. Para a gelatina de manga, leve ao lume 100 gramas de água, 200 gramas de polpa de manga e 20 gramas de açúcar misturado com 3 gramas de agar. Deixe ferver. Coloque as meias esferas sobre taças e verta a gelatina sobre as meias esferas. Retire as mousses das taças e coloque num tapete de silicone para descongelar. Distribua coco tostado no rebordo da mousse. Termine com flores combustíveis.